A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Obras em escolas de 20 municípios gaúchos. Os recursos serão destinados para ampliação e melhorias em geral das instituições de ensino. A assinatura da Ordem de Início das Obras aconteceu nesta quinta-feira no Palácio Piratini. Mas o que me chama a atenção aqui é que até hoje nós já tínhamos investido em reformas de escola em torno de quase 40 milhões de reais. Com o que está sendo feito aqui destas obras e o que vai agora para a autonomia financeira das escolas, nós vamos chegar ao final de 2018 com certeza a recuperação e a melhoria do ambiente escolar em torno de mais de 500 escolas estaduais. O secretário da Educação, Ronald Krummenauer, ressaltou a importância do Rio Grande do Sul retomar a posição de referência no cenário educacional do país. Faz parte desse processo que estamos trabalhando no governo de botar o Rio Grande do Sul novamente num novo patamar da educação. Sabemos que obra é parte importante nisso, principalmente para dar melhores condições para o aluno. Nosso foco principal é uma qualidade de educação voltada ao aluno. Obra faz parte disso, valorização do magistério também. Mas principalmente nós recuperarmos o que começamos a fazer a partir da divulgação de dados de ontem do sistema de avaliação. O que nós vamos fazer para novamente recuperar esse patamar que o Rio Grande do Sul já teve de ser líder no Brasil em educação e hoje se encontra numa posição intermediária, o que para nós é muito preocupante e principalmente frustrante para aquilo que nós temos que oferecer para a sociedade. O governador José Ivo Sartori também autorizou o início de obras nas áreas da cultura, segurança pública e saneamento. Os investimentos ultrapassam um milhão de reais. Música Música Música